No meio da grande floresta, a fúria de bravos guerreiros, Saúda, torcida e festa, gigantes heróis brasileiros. Avante, ursa pintada, pelo povo tu és amada, Valente és em cada duelo, és paixão, vibrante em preto e amarelo. Amazonas, sua raça impera, invencível, rugi a fera. Amazonas, time matreiro, orgulho do Brasil inteiro. Oh, Amazonas! No meio da grande floresta, a fúria de bravos guerreiros, Saúda, torcida e festa, gigantes heróis brasileiros. Avante, ursa pintada, pelo povo tu és amada, Valente és em cada duelo, és paixão, vibrante em preto e amarelo. Amazonas, sua raça impera, invencível, rugi a fera. Amazonas, time matreiro, orgulho do Brasil inteiro. Oh, Amazonas! 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 Obrigado.